Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada se estou então no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Pra começar então falando da loja Ontem à noite de fato foi lançado então a versão cartoon do Miausco A skin separadamente custa 1400 E-Bucks Mas você também pode comprar todo o conjunto dos itens que custa apenas 1700 E-Bucks No pacote além da skin vem também a mochila, picareta, tela de carregamento e mais a música do conjunto Sim, fizeram uma música especial para a versão cartoon do Miausco E pelo que eu notei o pessoal gostou bastante dessa versão cartoon dele Quem sabe no futuro outros personagens podem estar recebendo a versão cartoon também E já aproveitando aqui esse assunto, uma teoria que eu já comentei no canal É que mostra nesse spray ali do Paz de Batalha, três personagens lutando O Miausco, o Peixoto e o Bananão Então por conta desse spray, a galera já estava comentando que essas três skins iriam receber a versão cartoon O Miausco já recebeu, a skin foi lançada ontem Então tem o pessoal acreditando que o Peixoto e o Bananão também vão receber essa versão de cartoon Só que galera, pode ser que isso não vai acontecer Por conta de um detalhe bem interessante colocado no trailer aí do Miausco animado Olhem só, mano, o trailer eu já estou colocando aí na gameplay de fundo para vocês E dá para ver que no final do trailer, mostra o Miausco comendo ali o seu peixinho Dá para ver que tem um peixe morto ali na lata, tá ligado? Representando quem sabe o Peixoto E embaixo ali da lata tem o que, mano? Tem uma casca de banana E a galera está comentando que isso representa o Bananão Ou seja, por conta desse detalhe colocado no final do trailer Há uma teoria sendo comentada na comunidade Que representa que nessa luta aí dos três personagens no spray Quem ganhou foi o Miausco Ou seja, somente ele vai ter a sua versão cartoon sendo lançada no Fortnite O Peixoto e o Bananão não vão receber essa versão cartoon Mas é claro, isso é apenas uma teoria Mesmo assim, achei uma parada bem interessante para comentar com vocês Mesmo assim, é claro, é tudo muito possível Quem sabe outras skins podem receber a versão cartoon no futuro Então já deixa nos comentários se você gostou desse novo tipo de skin a ser lançado no Fortnite E, mano, olhem só Outro assunto que eu quero comentar É a respeito de uma possível skin do próximo passo de batalha Para ser mais específico A skin secreta aí da temporada 7 do capítulo 2 Todo mundo já está ligado, né? Que nessa segunda-feira começou o julgamento Aí da treta envolvendo a Apple versus a Epic Games E foi divulgado na segunda muitos documentos pela Epic Revelando coisas que eles estavam planejando se lançado no passado do jogo Eu já comentei muitas dessas coisas aqui no canal Parceria, por exemplo, com o Naruto Com jogos vorazes Coisas que eles estavam planejando no passado Mas como já comentei, pode acontecer no futuro também A gente não tem 100% de certeza disso E olhem só, mano Uma das páginas dos documentos Mostra um minigame de basquete Que a Epic Games estava pensando em lançar Olhem só que interessante Já dá para ver algumas imagens Que mostram que o desenvolvimento desse minigame de basquete Já estava bem avançado até, tá ligado? Está escrito ali, tipo, para você arremessar Para você fazer o dunk Até tem ali embaixo da primeira imagem, né? Pelo jeito, os modos aí desse minigame 1v1, 2v2, 3v3 e 4v4 também seria possível E não é só isso, tá? Uma das imagens encontradas nos arquivos de parceria É a parceria com o Lebron James, né? Que para quem não sabe, para quem não está dentro aí Do mundo do basquete É uma celebridade, né? Um jogador profissional muito importante Aí do basquete, né? Mundialmente Então, mano, o que a galera está comentando É que quem sabe o Lebron James Vai ser a skin secreta da próxima temporada E isso realmente faz sentido, tá? Até o Licker Firemonkey, né? Comentou que a parceira com o Neymar, por exemplo Foi revelado Que era para ter acontecido no final do ano passado Mas a skin dele foi lançada somente em abril desse ano Sendo a skin secreta aqui da temporada 6 E o Neymar, né? Como todo mundo sabe É uma estrela do futebol E, mano, já faz um certo tempo, né? Que todas as skins secretas São de parceria, né? Isso começou durante a segunda temporada Desse capítulo 2 Que foi o Deadpool, né? Depois o Aquaman O Wolverine Na quinta temporada Teve o Predador E nessa temporada o Neymar Então a próxima skin secreta Tenho quase certeza Que vai ser de parceria também E já que tivemos uma estrela do futebol Nessa temporada Faria muito sentido Se na próxima temporada Fosse, por exemplo Uma estrela de outro esporte, né? Como o basquete Que eu acabei de falar O próprio Lebron James Então, mano Fiquem ligados Porque pode ser sim Que o Lebron Vai ser a skin secreta Da próxima temporada E eu realmente Tô acreditando muito nisso Porque esse minigame De basquete Encontrado nos arquivos Seria muito interessante Se fosse lançado Na temporada Do Lebron James Também, tá ligado? Afinal Pensem comigo Quando o Neymar Foi liberado Aqui na temporada Algumas semanas atrás No mesmo dia Que a skin foi liberada Epic Games Colocou alguns campos De futebol no mapa Tá ligado? Com alguns novos NPCs Envolvendo, claro O lançamento do Neymar Então, olhem só O meu palpite É que pode ser sim Que o Lebron Vai ser a skin secreta Na semana do lançamento Eles vão colocar Algumas quadras de basquete No mapa Em homenagem a skin E quem sabe Esse minigame de basquete Encontrado nessa página Aqui revelada Nos documentos A gente vai poder jogar Dentro do próprio jogo Ou seja, quem sabe Esse minigame de basquete Não vai ser um modo Tipo separado E sim vai ser dentro Das próprias quadras Que estarão no mapa Essa é claro Apenas a minha teoria Mas eu vi uma galera Comentando teores bem parecidas E sendo bem sincero Com vocês Eu não duvido Que isso possa acontecer Quem sabe Esse minigame também Pode aparecer No modo festa royale Alguma coisa assim De qualquer forma Claro, fique ligado Porque o Lebron James Pode ser lançado no futuro Quem sabe Sendo a skin secreta Da próxima temporada Então já comenta Se você acha Que essa teoria é interessante Faz sentido Ou se você acha Que não tem nada a ver Enfim Quero saber as opiniões Aí de vocês E a Epic Games Avisou hoje no Twitter A respeito de um bug Das barras de ouro Olhem só o que está escrito aqui Estamos investigando Relatos de jogadores Sobre as barras de ouro Estarem sendo resetadas Atualizaremos vocês Assim que tivermos Mais informações Então se você Está sofrendo com esse bug Das barras de ouro Fique ligado Que em breve O bug vai ser solucionado Espero que o mais rápido possível E assim que ele for corrigido 100% Pela Epic Games Eu atualizo vocês Por aqui no canal E gurizada Uma curiosidade Bem aleatória Que eu acho legal Compartilhar com vocês É sobre o número De peças mecânicas Máximo Que a gente pode carregar Na mochila Bom tipo assim Acredito que ninguém Deve saber Quase dessa curiosidade Por isso eu quero comentar Com vocês Que o usuário do Reddit Chamado JT Ele fez um teste Coletando várias peças mecânicas Aí numa partida privada E olhem só Ele acabou descobrindo Que o número limite De peças mecânicas É 100 Ou seja Você não consegue Carregar mais de 100 Peças mecânicas Aí na sua mochila Durante a partida Claro que É praticamente impossível Você coletar tantas peças mecânicas Mesmo assim Mostrando que sim Há um limite de peças mecânicas E acredito Que o mesmo limite Serve também Para os ossos de animais Como eu disse É quase impossível Você coletar tudo isso Na partida Não tem Porque você carregar Tanta peça mecânica Ou tanto osso animal Mesmo assim Eu achei uma curiosidade Bem bacana Bem aleatória também Tá ligado Para ser comentado Aqui no vídeo Mas então é isso galera Espero que vocês Estão gostando aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou Do lançamento Da versão cartoon Do Miausco Se você gostou Do estilo da skin Eu notei Que a galera gostou muito E é um estilo Bem diferente É um estilo de cartoon Que a gente não tinha visto Antes na história Do Fortnite Então se der muito certo Essa skin Acredito que no futuro Outros personagens Podem estar recebendo A versão cartoon também Tá ligado E se você gostou Do vídeo Manos Deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande Para os seus amigos Para todo mundo Ficar ligado Em mais assuntos E novidades Bem interessantes E também Para saber dessa teoria Que na minha opinião Faz muito sentido Da possível skin Secreta da próxima temporada Que é o Lebron James Afinal Nos documentos revelados Pela Epic Eles já tem em mente Fazer uma parceira Com o Lebron Com a NBA E também Estão pensando Em lançar um minigame De basquete Então o meu palpite É que sim Essa teoria faz sentido Quem sabe Esse minigame Junto com o lançamento Da skin Vai ser já na próxima temporada Claro que isso Não é confirmado Mesmo assim Eu quero saber as opiniões De vocês Sobre esse assunto Bem importante Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui